Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, dando início, finalmente, à primeira análise do primeiro trimestre de 2022. Então, estamos aqui com a Neo Energia, pela visão do estrategista, justamente para analisar a empresa, um resultado super tranquilo, a operação, para quem não conhece, é uma operação integrada de infraestrutura elétrica, então temos ali geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Outros vídeos aqui embaixo, para quem quiser tirar mais dúvidas, inclusive ali uns seleções, onde eu falo da questão de perda de governança, que é uma baboseira gigantesca que falam por aí, mas a questão comentada ali da compra da SEB no primeiro trimestre de 2021 e o acúmulo de amortização no segundo trimestre de 2022, desculpa, de 2021, se não me engano também, agora me pegou, agora eu fiquei confuso aqui, mas os vídeos todos aqui embaixo, justamente para quem quiser aprofundar um pouco mais aqui na análise, a operação, como dito, com resultado muito positivo, dando continuidade ao esperado, preço ainda muito descontado, trimestre passado a gente teve um trimestre um pouquinho mais apertado, esse já volta com força total, a análise do quarto trimestre com a análise do anual, então um pouco mais alongada, aqui menos a explorar basicamente um acompanhamento sucinto do que tem acontecido. Na tela, a origem do EBITDA, sempre interessante para dar uma cor, a gente vê que a parte de redes, transmissão e distribuição, muito mais forte do que as outras partes aqui nessa operação, a parte de geração renováveis crescendo, mas ainda muito menor do que as redes, a evolução da Neo Energia Brasília na tela, a antiga SEB, aquela que foi comprada e o mercado achou que não ia dar, que ia ser ruim, eles estão super fazendo um baita resultado, claramente uma evolução bem positiva da operação aí. Na sequência, os projetos e implantação, para quem quiser dar o pau, a gente vê a continuidade dos fortes investimentos, então a operação ali investindo tanto na parte de redes, mais agressivamente, quanto também com fortes investimentos na parte de renováveis. O CAPEX do trimestre vem em linha com o planejado, aproximadamente um quarto do esperado anualmente, forte participação aí em renováveis, não gigantesca comparada ao redes, mas ainda assim muito robusta, e dessa vez a gente tem um ponto no índice de desempenho, nos índices de desempenho para poder comentar, em geral a gente passa direto aqui, porque em geral está tudo bem, mas dado que tem uma levantada ali, as perdas totais da Coelba tiveram ali um recuo de leve, é pontual e não recorrente, como explicado pela gestão, não preocupo, mas é sempre bom, quando tem esse tipo de coisa, explicar aqui para que não fique dúvida e depois vire uma arma aí, que possa ser dita e vocês não sabem do que se trata. Vale observar também a melhoria contínua justamente da Neonestia Brasília, antiga SEB, que vem melhorando paulatinamente ali, muito positivamente. O do Diligence básico da operação é como a gente segue, receita operacional líquida com crescimento de 15%, a despesa operacional com crescimento um pouco mais forte do que o trimestre passado, de 12% year in year, versus o mesmo período do ano passado, continua sendo positivo, dado que o crescimento é consideravelmente menor ali do que a crescimento da operação líquida, o que traz um ganho operacional. O EBITDA com crescimento de 39% versus o mesmo período do ano passado, a margem vai de 26,6% a 32,1%, obviamente muito positivo, comparativo, o EBITDA caixa também mostra uma melhoria considerável, e ali basicamente é retirando os efeitos não caixa do EBITDA. Lucro líquido ajustado em 20% year in year, a margem vai de 11,7% no mesmo período do ano passado para 12,3% nesse período, então a melhoria da margem líquida. Resultado, em resumo, muito positivo, com melhoria contínua em grande parte da operação. A alavancagem, em grande parte da operação não, em toda a operação, é a alavancagem controlada, virtualmente estável ali, em 3,14 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus 3,12 do período anterior, mesmo com o aumento da dívida líquida, que a gente pode ver ali é considerável, se não me engano é algo próximo de uns 2 bilhões no aumento da dívida líquida, justamente próximo do CAPEX, basicamente causado pelo CAPEX pelo investimento nesse período, e essa alavancagem se mantém baixa justamente pela melhoria operacional, que está acompanhando ali, mantendo o índice dívida líquida sobre EBITDA equilibrado. Liability Management sempre muito bem executada, a operação tem um aumento no custo médio da dívida em 1,2 pontos percentuais, 1,2 pontos percentuais, vai a 9,3%, isso acompanhando a subida contínua dos juros, e a duration, o prazo médio de pagamento, se mantém estável ali, 4,98 anos versus 5,06 no período anterior. A minha posição está aqui do lado, super tranquilo com a operação, finalizando a manutenção da tese de investimento, é o que a gente vê aqui, está com melhoria contínua e expansão das operações, especialmente quando a gente olha investimentos, o capital alocado ali, o preço do ativo descasado da realidade, ainda muito descontado, agrega no portfólio, na parte do portfólio de investimento elétrica, de uma forma bem positiva e diversificada, confio bastante na capacidade da gestão aqui, de integrar a gestão e o corpo técnico, de integrar de forma bem positiva a SEB, que é o que tem acontecido, sempre demonstraram ampla capacidade técnica, e já demonstra ali um grande andamento muito positivo, quem quiser pegar a apresentação, você vê vários pontos ali a mais, da minúcia da operação da SEB, que mostra uma evolução técnica muito positiva, ou o Lenol, considerando tudo, muito positivo, a operação no-brainer, especialmente com a precificação atual. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o maior detalhe, um beijo a todo mundo, e até amanhã com a análise da Odonto Prev, valeu galera, beijão!